Olá, pessoal. Meu nome é Robert e esse é o segundo vídeo da série A Ilíada de Odorico Mendes, Uma Paixão pelas Palavras. Nesse episódio, vamos ler juntos a primeira episódio da Ilíada, chamada Menes, ou Ira Tenaz, na tradução de Odorico Mendes, na qual Homero nos conta como surgiu a rixa entre Agamemnon, o chefe dos exércitos em Troia, e Aquiles, o melhor guerreiro entre os aqueus. Se você não viu ainda a introdução a essa série, onde eu falo sobre quem foi Homero, sobre a natureza da época grega, sobre o Odorico Mendes, o nosso tradutor, e um pouco do contexto mitológico da Ilíada, dá uma olhada no primeiro vídeo. Mas espera aí. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Bora lá, então? Canta-me, ó Deusa, do Peleio Aquiles, a Ira Tenaz, que, luctuosa aos gregos, verdes no orco, lançou mil fortes almas. Corpos de heróis a cães e a bultres, pasto. Lei foi de Jove, em rixa ao discordarem, o de homens-chefe e o mirmidon divino. Assim se inicia a Ilíada, com uma invocação à musa, ao mesmo tempo filha da memória, menemósele, com Zeus, e personificação do poder da memória enquanto ato, isto é, a lembrança dos feitos heróicos do passado. Muito embora Exíodo e Homero tenham consagrado um número de nove musas, Varrão, Plutarco e Pausanias, entre outras fontes, nos informam que, originalmente, elas seriam apenas três, cultuadas no sopé do Monte Helicom, com os nomes de Canção, Aoidé, Prática, Melete e Memória, Meneme. Aqui, provavelmente, a música Líope, a mais velha das irmãs e associada à poesia épica. Em seguida, o poeta nos informa o assunto do poema, e especificamente desse canto, a ira tenaz de Aquiles, que em grego se diz menes. A tradução do Dorico é bem apropriada, já que menes, de etimologia debatida e desconhecida, é uma ira que, persistindo, devora o coração, como diria o nosso Raimundo Correia. É uma ira que perdura no tempo, alimentada pela memória da ofensa, e, por isso, alguns tentaram conectá-la à raiz mnê, associada ao verbo grego lembrar, memorar, ou ao verbo meno, permanecer, continuar. No comentário a essa passagem, o Dorico diz, abre aspas, menin, por onde principia o poema, é ira tenaz, ira não passageira. O nosso termo desacompanhado não o verte cabalmente. Rancor é ódio encoberto, que não vai bem com a franqueza de Aquiles. Cólera é ira súbita, com amarelidão no rosto. Não indica a permanência da paixão do herói. Ressentimento, além de poder ser oculto, não exprime a constante irritação. Despeito que, de certo modo, se lhe aproxima, tendo contraído uma acepção mais usual, carece da energia do grego. Furor ou fúria, por impetuoso, não é adorável. Raiva é mais dos outros animais e pareceria dizer que estava como um cão danado. Sanha, segundo o Frei Francisco de São Luís, é ira que se mostra nos gestos e nas contrações do rosto. Assim, posto que em dados casos qualquer destes vocábulos se possa aplicar a Aquiles, não o pode ser a paixão que nutriu longamente e as claras. O mais notável é que nisto falha mesmo o latim. Virgílio, devendo enunciar a ideia, criou o seu Memorem Iononis Obiram. De sorte que a pobreza da sua língua, neste ponto, fez inventar uma expressão admirável, como são a maior parte das que se encontram neste mestre incomparável do estilo. Fecha aspas. Bom, eu não sei se eu concordo com o Odorico aqui de que ressentimento é tão inapropriado, nem se implica necessariamente uma ocultação. Certamente não no português contemporâneo. De qualquer forma, é uma palavra longa e a solução do Odorico, ainda que uma perífrase, que são proibidas em tradução, não só cabe no verso, como é bastante precisa. A rixa, por outro lado, a que Homero se refere neste prólogo, está pelo participio erisdó, no original grego, justamente derivado do nome da deusa Eris, a discórdia. Vejam aqui, então, que as consequências daquela primeira intervenção da deusa no casamento de Tétis e Peleu, como vimos no vídeo de introdução a essa série, reaparece aqui nas primeiras linhas da Ilíada, e o seu eco se difunde e se alastra entre os gregos e até os deuses. Porém, lá não vinga. O causador principal dessa rixa, no prólogo, é o que o Supremo teve em Latona. O Supremo em questão só pode ser Zeus, que é o Supremo Deus no Olimpo. E Latona é a deusa que hoje conhecemos melhor como Leto. Odorico usa, como fará em todo o poema, as formas latinas dos nomes dos deuses. Ok, algumas pessoas veem isso como problemático, mas em primeiro lugar, precisamos entender que esse era o costume até o século XIX, quando o uso dos nomes gregos dos deuses poderia causar a mesma confusão que o uso dos latinos talvez cause hoje em algumas pessoas. E isso pelo simples fato de que menos pessoas sabiam grego que latim, e portanto Virgílio, e não Homero, a Eneida, e não a Ilíada, sempre foram muito mais conhecidos do público, que dessa forma veio a se acostumar com os deuses gregos em seus nomes latinos. O outro lado dessa moeda é que os próprios gregos dificilmente objetariam contra esse sincretismo, já que os mesmos costumavam reconhecer seus deuses em divindades estrangeiras, inclusive referindo-se a eles por seus nomes locais, ou utilizando denominações com os seus respectivos epítetos. Um costume que os especialistas chamam pelo nome de interpretatio graica, ou seja, a adoção de deuses estrangeiros equivalentes aos deuses gregos. Assim temos um Zeus Amon, uma Persephone Cotris, um Apólos Minteu, que aparece na Elíada, um Dionísio Sabásios, uma Ártemis Bêndis, etc. Inclusive, a Bêndis tinha o seu próprio festival em Atenas, de acordo com Platão, na República 328 e seguinte. Ou seja, não é nenhuma traição ao original chamar os deuses gregos pelos nomes latinos. Na verdade, a gente poderia argumentar que isso apenas coloca ênfase na pervivência da cultura grega através da romana, e desta até a nossa. O resto é picuinha entre latinistas e helenistas, o que sinceramente é uma coisa meio ridícula. É preciso lembrar que, não fosse pelas inúmeras traduções e estudos em latim dos clássicos gregos durante todo o final da Idade Média, através da Renascença e até a metade do século XX, o conhecimento e o estudo do grego e sua literatura poderiam ter tido um futuro bem diferente do atual. Aliás, uma das primeiras traduções do Homero foi para o latim, aquela do Livio Andrônico, que traduziu no século III, antes da Era Comum, a Odússia de Homero em versos saturnos. No século XIX, era comum ter traduções de autores gregos para o latim, numa primeira edição, ao invés de para as línguas vernáculas. Sobretudo em edições acadêmicas. A verdade é que, desde a conquista da Grécia pelos romanos, o grego e o latim sempre conviveram e coexistiram numa relação de proficossimbiose. O estudo separado das suas duas línguas, suas culturas, é algo muito recente e, sobretudo, típico dos estudos clássicos no Brasil, onde nós costumamos ter dois departamentos separados, um para latim e um para grego. Bom, essa série não tem como subtítulo uma paixão pelas palavras em vão. E já nesses primeiros versos podemos ver essa paixão do odorico pela nossa riqueza vernácula. Infenso morbo, ínfula sacra, tonante, longe vibrador, arcitenente, pucríkoma, etc. As naus dos gregos são aladas, bojudas, Agamemnon não humilha, doesta. Os gregos devem voltar errabundos, isso é, errando pelo mar. Temos aqui uma linguagem que certamente não é a do dia a dia e que requer algum esforço por parte do leitor para ser entendida. Mas esse esforço paga a pena, pois nos leva para uma viagem através da língua portuguesa. Além disso, como já falei na introdução a essa série, essa linguagem rebuscada do odorico reproduz a konstsprache, a linguarte de Homero. Errabundo, por exemplo, está traduzindo um verbo no grego palimplasdomai, que só aparece aqui na Elíada. É o que os especialistas chamam de hapaxlegomenon, que em grego quer dizer dito uma única vez. Eu particularmente prefiro a palavra unicismo para traduzir hapaxlegomenon, que eu acho mais concisa e exprime a mesma ideia, e que é a que eu vou usar nessa série. Bom, se você não lê a tradução do odorico com medo de todas essas palavras estranhas e de ter que ficar correndo no dicionário a toda hora, aliás, da mesma forma como nós, que lemos grego, fazemos com Homero, até ganharmos uma certa familiaridade. Bom, eu recomendo, então, a edição primorosa do Ateliê Editorial, essa aqui, com um belo prefácio e notas verso a verso, feitas pelo Savion e Kurta. O mais legal dessa edição é que as notas ficam no verso da página, ao lado do texto, facilitando assim a consulta. Então, aqui eu tenho o texto e aqui eu tenho todas as notas necessárias, a definição de todas as palavras do português que já esquecemos ou não conhecíamos, mas que vamos voltar a conhecer lendo odorico. Seguindo em frente, então, a causa da rixa nos é informada nos versos 7 a 41, a peste trazida pela cólera de Apolo contra Agamemnon. O Aristarco, um dos primeiros editores do poema, e sem dúvida o erudito de maior importância para exegeses da Ilíada e da Odisseia entre os Alexandrinos, no século III antes da Era Comum, se escandalizou tanto com as palavras do rei, especialmente com as ameaças dirigidas à filha do sacerdote, a Criseida, que atetizou, isto é, considerou espúrios e indignos de Homero, os versos 28 a 31. Nunca libertarei, tec emvelheça, fora da pátria, em meu palácio de Argos, a urdir miteias e a compor meu leito, ou a frequentar meu leito. O grego também permite essa interpretação. Bom, algo a se notar aqui, além dessas palavras duras do Agamemnon, é que o sufixo eida, tanto em Criseida quanto em Briseida, são patronímicos no grego. Isso é, eles indicam de quem essas mulheres eram filhas. Assim, mais do que um nome propriamente dito, Criseida quer dizer filha de Crises e Briseida, filha de Briseis. Em momento algum ficamos sabendo os verdadeiros nomes dessas personagens femininas se é que elas tinham um. De fato, na Ilíada, apenas raramente as mulheres têm nomes próprios e quase nunca vozes. Exceções a essa regra são nobres, como Écoba, Andrômaca e, obviamente, Helena, que não raro vemos tecer discursos sedutores, inteligentes, e que revelam uma profunda consciência de si mesma, do seu status e do seu papel no plano de Zeus. Helena, no entanto, era uma semideusa e, depois da guerra, torna-se, junto com Menelau, uma deusa propriamente dito, com um culto bem definido e reconhecido em Esparta. A apoteose dela na peça Helena, do Eurípides, ficou bastante famosa. Se, por um lado, a imagem de Apolo atiando peste no acampamento grego, como se for um fogo, é uma belíssima imagem, por outro lado, no verso, só porque o rei desacatara Crises, o advérbio só tira um pouco da força do grego. De fato, no original, não há essa limitação dada pelo advérbio em português. Ao contrário, o verso espondaico Porque ao Crises de Zonhara, ao sacerdote, sublinha, por meio do artigo definido ton, e dos dois espondeus finais, o objeto sacerdote, aretera. Como se dissesse, e ao Crises, ninguém menos que o sacerdote. Essa ênfase é importante porque os sacerdotes estavam, no mínimo, no mesmo nível social que os próprios reis. Nunca é demais lembrar a maneira desafiadora com que o Tiresias trata o Édipo na peça do Sófocles. Lá, muito embora o Édipo conteste de maneira igualmente dura, ele não chega a ameaçar o Tiresias com violência física, como acontecerá nos versos seguintes com o Crises. Por meio, contudo, dessa reação do Agamemnon, é que ficamos sabendo também um pouco sobre o estado mental do próprio rei, mais do que sobre o seu caráter, como costuma ser o argumento quando se fala dessa passagem e desse personagem na Ilíada. Nós tendemos muito a nos identificar com a rebeldia de Aquiles. É preciso lembrar que estamos no último ano da guerra e que muito pouco progresso havia sido feito. Os troianos haviam se encerrado dentro dos muros de Troia e a cidade continuava inexpugnada, o que naturalmente desmoralizava os gregos, mas, sobretudo, os dois reis filhos de Atreu, ou Atridas, como são sempre identificados na Ilíada, quando em dupla, e o Agamemnon, quando em separado, mas é mais comum chamá-lo de Atrida do que ao Menelau. Além disso, fora um sacerdote, o Cáucas, que vai falar logo em seguida, que obrigara o Agamemnon, com a ajuda de Menelau e Odisseu, a sacrificar a própria filha, Ifigênia, em Aules, para placar a fúria da deusa Ártemis, aliás, irmã de Apolo, que retinha o vento necessário para que os barcos gregos continuassem em viagem em direção à Troia. A deusa ficara irada porque Agamemnon havia abatido uma de suas corças num bosque que ele ignorava ser sagrado a ela. Esse é outro episódio contado no poema cíclico Cípria e desenvolvido na tragédia de Eurípides, chamada Ifigênia em Aules, justamente. Portanto, a gente pode até discordar ou desgostar do Agamemnon, mas que ele tinha motivos para detestar sacerdotes. Ah, isso ele tinha. De qualquer forma, Crises não vem apenas como um sacerdote, mas também como um suplicante, rikétes, em grego. Os suplicantes tinham um estatuto especial na Grécia. Eles não deviam ser mortos ou maltratados, até porque eram protegidos pelo próprio Zeus, o qual recebia um epíteto à parte na condição de padroeiro dessas pessoas, Zeus rikétios, ou Zeus dos suplicantes. Ainda assim, nem sempre na Elíada o respeito a essa norma prevalece. Assim, por exemplo, Geometes mata Dolon no canto 10, enquanto esse lhe abraça os joelhos e suplica por sua vida. No entanto, matar ou destratar pessoas nessa condição de suplicante era tido como um ato de grande impiedade, húbris em grego, normalmente punido pelos deuses. Mais grave ainda nesse caso são a humilhação e as ameaças que o Cris sofre, porque, além de vir paramentado como um suplicante, com coroas às mãos, ele também traz um resgate, apoina, pela filha. Ou seja, o velho sacerdote faz absolutamente tudo certinho. E daí a aprovação unânime do exército. Aqui, provavelmente, o conselho de generais, apenas mais do que todos os soldados. Ainda assim, Agamemnon não apenas lhe nega o pedido, mas o doesta, na tradução do Dorico, isto é, o insulta e humilha. E por isso, se antes incorrera na ira de Ártemis, agora irá incorrer na de Apolo. Agamemnon, antes de ser um canalha, era um cara muito, muito azarado. Bom, de fato, ele descendia de uma estirpe maldita, já que o Mará, isto é, uma maldição, pairava sobre toda a casa dos Atridas. Mas isso já é uma história que eu pretendo contar em outro vídeo. O sacerdote, então, humilhado por Agamemnon, vai rezar junto do mar. E o contraste entre o seu silêncio e o ruído das ondas é mimetizado num dos versos mais belos de Homero. Bé da cheon para tru napoli pros boias halaces. Tá-se turno, buscas do mar, fluxo de sonantes praias. A cena de rezar para os deuses a beira-mar é uma cena típica na época. Para a beira do mar, também vai Aquiles chorar e emprecar pela mãe logo em seguida. E na Odisseia, vemos Telemaco fazer o mesmo. Mais importante aqui, no entanto, é que a prece de Crises segue um roteiro que se tornará uma espécie de forma poética na literatura grega mais tardia. A eukhé, ou prece. Ele ergue as mãos com as palmas viradas para cima e, em primeiro lugar, invoca o deus pelos seus epítetos, como ar-se-tenente, ou seja, que porta o arco, já que as flechas de Apolo eram associadas à morte rápida pela peste ou doença, e pelo seu outro epíteto, sminteu, que significa, segundo Aristarco, cultuado em sminte, uma cidade na Troide. Segundo outros comentadores, no entanto, o epíteto significaria murídio, ou ratinheiro, caçador de ratos, na qualidade de Apolo como deus protetor contra os ratos, a partir de uma alegada palavra para rato na língua mísia, smintos. O sacerdote, em seguida, lista as cidades onde Apolo é cultuado, Tenedos, Crisa e Sila, e enumera os serviços e sacrifícios prestados ao deus anteriormente, a fim de ganhar seu favor para, em seguida, enunciar seu pedido, que os gregos paguem com suas lágrimas as ofensas de Agamemnon. Nos versos seguintes, vemos a resposta de Apolo e a tradução de Odorico ao descrever a descida do deus ao campo Aqueu é um dos pontos mais altos do seu trabalho, ao verter assim o grego, do vértice do céu baixo e iracundo, vem semelhante à noite e a cada passo tinem-lhe ao ombro as frechas. O vértice do céu é o Monte Olimpo. Apolo vem semelhante à noite ou porque invisível a todos ou porque baixa com sua carruagem do Olimpo ao pôr do sol. A evolução da doença é rápida e ataca primeiro os cachorros e depois as mulas. Ou guardas, segundo uma interpretação de Aristóteles, observando que a palavra artesália para mulas e guardas era a mesma. Em seguida vem os homens. É nesse contexto de crise e desespero que Aquiles convoca a Assembleia de Generais como estado por era. O teatro para Éres, a discórdia entre o rei e o chefe dos mermidões está armado. Nessa passagem vemos os gregos identificados como graios ou como o Dorico traduz o huios a haion grajúgenas, isto é, filhos dos gregos. Outros tradutores também usam gregos para traduzir vários outros nomes no original por ser a denominação que mais associamos com os inimigos de Troia. Homero, contudo, nunca identifica os gregos como gregos, graikói em grego. Para identificar os gregos em Troia, Homero lança a mão de uma série de nomes coletivos como aqueus ou acaios ou aquivos, dependendo da tradução, que aparece 598 vezes na Ilíada, Argivos, que aparece 182 vezes, Dânaus, que aparece 138 vezes e Panelenos e Helenos, que só aparece uma vez. Já os Troianos são normalmente identificados como Troianos, Troas, Dárdanos ou Frígios. Às vezes, por metonímia, todos os Troianos são identificados por uma única tribo, por exemplo, Teucros ou Lícius. Bom, nessa passagem que eu acabei de ler, vemos que é Aquiles que convoca a Assembleia, obviamente porque, enquanto o general de um contingente, ele tinha esse privilégio. O proêmio do discurso de Aquiles inicia-se conciliador, mas, em resposta ao pedido de proteção de Cáucas, que Cáucas lhe faz, ele já lança uma primeira provocação contra Agamemnon ao dizer nem que seja Agamemnon que entre os arquivos de mais prestante Augusto se ofaneia. É difícil de acreditar que Aquiles já não soubesse a solução para a peste, dado o modo como Agamemnon tratara a crise. No entanto, me parece que ele prefere usar Cáucas para chancelar com uma autoridade sacerdotal uma medida que sabe que cairia muito mal com Agamemnon. Começa aqui a batalha de Timé entre Agamemnon e Aquiles. Timé, maiormente traduzido por honra, mas que se refere mais ao status dentro de uma sociedade altamente estratificada como a grega era a medida subjetiva ou objetiva de um valor de um determinado indivíduo dentro dessa sociedade. Como medida subjetiva tinha a ver sobretudo com o poder sobre e o respeito obtido de outros. E como medida objetiva tinha a ver com as posses móveis como escravos, cativos e gado e imóveis como terras, propriedades e tesouros. Aquilo que cabia a um determinado indivíduo devido a seu status ou timé chamava-se em grego guerras, que muitas vezes é traduzido por privilégio, quinhão, honra, parte, etc. Essa palavra recorrerá várias vezes na discussão entre Agamemnon e Aquiles. Numa sociedade como a que vemos descrita na Ilíada, a timé acordada a um indivíduo é sempre descontada de outro. É um sistema de soma zero, como se diz na literatura especializada. E isso podemos ver claramente aqui nessa passagem, ainda que todo o butim da guerra já tivesse sido distribuído, não seria, apesar disso possível, que os outros comandantes tomassem uma parte do quinhão, do guerras, do Agamemnon, sem lhe diminuir a honra ou ofendê-lo. Não se trata aqui de dar ou não razão a Agamemnon, mas de pensarmos em como funcionava a dinâmica social desse grupo. Veremos em seguida que Aquiles, ameaçado com o mesmo dilema, tem uma reação pior que a do rei. Se a devolução de Criseida é inevitável, como de fato reconhecida pelo próprio Agamemnon, alguém terá que pagar, isto é, o guerras de um outro chefe deverá se deslocar na pirâmide social para preencher o vazio deixado pelo desfalque ao rei. Notem que, até aqui, Agamemnon ainda não falou em tirar Briseida de Aquiles, ele apenas infere o que para ele e de fato para todos os outros aqueus deveria soar natural, isto é, deveria haver uma compensação pelugueiras de que o rei abrir a mão, porque assim, afinal de contas, eram como as coisas funcionavam. Ainda que as atitudes de Agamemnon possam nos parecer abusivas ou atabalhoadas, ele age como um típico rei descontente ao ser contrariado. Não se discute que as suas acusações foram exageradas ou hibridísticas, em primeiro lugar, pelo modo como tratar a crise, como já vimos. Em segundo lugar, e em virtude do ressentimento contra o Cáucas por causa de Figênia, pelo modo como outra vez o trata diante de todos os gregos e, mais tarde, como se avorem ser o melhor dentre os aqueus, um título reivindicado pelo Aquiles. A comparação que estabelece entre Criseida e Cliteminestra, por outro lado, muito embora possa ferir nossas sensibilidades modernas ou a do Aristarcom, dificilmente seria notada por uma audiência original, já que as mulheres, assim como o Gado e Tesouro, eram tidas apenas como posse masculina, daí não terem nome ou serem referidas pelos nomes dos maridos. E aqui cabe uma reflexão, será que a mentalidade masculina em relação às mulheres mudou tanto assim de lá pra cá? O que vemos na mídia normalmente são celebridades que expõem belas mulheres como se fosse um símbolo de status. Discussão nos comentários. Vanglorioso abuso e avidíssimo aqui, respectivamente em grego, kuduste e pilocte anotate, não deve ser entendido como um termo de abuso. Ansear glórias e posses eram uma qualidade para a sociedade grega dos Aquelos e não um defeito. É preciso tomarmos sempre cuidado em não ler nossos valores naqueles dos personagens da Elíada ou da sociedade para a qual ela fora composta e cantada. A argumentação de Aquiles aqui pode nos parecer razoável, mas nunca o seria para um rei. Por outro lado, a promessa de uma recompensa quando e se Elíon, como Troia também era conhecida, caísse, pode parecer muito hipotética após dez anos de tentativa em expugnar a cidade e Agamemnon teve, tem, depois de todo esse tempo, medo de voltar a ser nenhuma recompensa. De fato, ele não se deixa iludir pelas palavras de Aquiles. O discurso de Agamemnon aqui é interessante por dois motivos. Primeiro, porque ele reafirma sua intenção em não ser logrado de honra e posses, caso tenha que abrir mão de Criseida, como o fará. E, em segundo, pelo pragmatismo de tentar encerrar a discussão ao ordenar medidas práticas a serem tomadas para que se resolva o problema. Sua fala, no entanto, não abre mão de devolver a provocação de Aquiles, sobretudo ao avançar na ameaça que fizera antes. Se falava apenas de uma compensação genérica por parte de todos os aqueus em sua fala anterior, agora ele a torna mais específica, restringindo-a àqueles que eram tidos justamente como os melhores dentre os aqueus, em ordem, Aquiles, Ulisses e Ajax. Por outro lado, o seu tremendíssimo herói, Ekparotatos, parece devolver o avidíssimo e vanglorioso da fala anterior de Agamemnon, que certamente em sua fúria tomara por irônicas. Vejam como Homero trabalha bem o modo como mal entendidos podem surgir na comunicação entre duas pessoas, sobretudo numa discussão, e como aos poucos palavras e ameaças vão se acumulando num crescendo que resultará na ruptura entre os dois chefes. Se Aquiles nesse momento tivesse se calado, a discussão teria terminado. Mas também não podemos acusá-lo de não ser um odisseu ou um diomedes que, abusados pelo rei de forma semelhante, preferem o silêncio à discórdia. Aquiles é Aquiles. Ele não pode fugir disso. E ele não leva desaforo pra casa ou para o barco, nesse caso. Aqui Aquiles põe a nu a razão de seu descontentamento. Seu Geras nunca é igual ao de Agamemnon e, portanto, ele prefere voltar para casa do que permanecer desonrado. Atimos no original. Desonrado, Atimos, é como Aquiles interpreta, de maneira exagerada, a meu ver, ser menos honrado do que o rei. Mas ser mais ou de igual maneira honrado pelo que vimos antes não seria possível. Aquiles não é rei, ainda que seu valor heróico e sua força seja indiscutível. Há uma reflexão aqui a ser feita sobre a relação entre poder e força física. Ainda que Agamemnon seja um rei falho em muitos sentidos, seria Aquiles um rei melhor? Força física é o único atributo desejável em um governante? Mais uma vez espero respostas nos comentários. A réplica de Aquiles põe a nu todo o individualismo típico do herói grego, para quem o mundo é pequeno demais. A ideia, por exemplo, de que a única razão para vir como aliado dos gregos à Troia seria se os troianos o tivessem ofendido pessoalmente, está em franca contradição com a aliança que ele mesmo anuiu quando se comprometeu com os juramentos de Tíndaro. Ademais, numa guerra há outros motivos de fidelidade que o puro interesse pessoal. Veremos alguns versos mais abaixo como Aquiles pede a Tétis que o maior número de gregos pereça a fim de que Agamemnon reconheça sua até, isso é, sua loucura em desprezá-lo, revelando assim sua infinita falta de empatia pelos camaradas de combate. O que é o fim e ao cabo lhe custará muito caro ainda que consiga o que deseja. Na verdade, Aquiles, ao se ver ameaçado de perder parte de Selgeiras, reage como Agamemnon reagiu nos versos anteriores ao se ver privado de Criseido. Analisando-se com cuidado, é muito difícil dar razão a um ou a outro. Na verdade, não há nem sentido em se procurar aqui o lado certo. Antes, o que vemos é a continuidade da discórdia entre os gregos que, como a própria peste, se alastrava e ameaçava destruí-los, engalfinhando-os numa batalha de Timé. Para o que o Néstor irá chamar atenção ao intervir alguns versos à frente na contenda entre os dois. Agamemnon, encurralado e desafiado publicamente por Aquiles, não tem outra saída senão retaliar. Provavelmente, vendo que tocara num ponto fraco de Aquiles, muda o tom e apela a ironia no primeiro momento, ao passo em que torna ainda mais específica ameaça na segunda parte de sua fala que, agora, recaiu direta e unicamente sobre Aquiles. O discurso de Agamemnon salienta sua autoridade divina, como chancelada por Zeus, que não apenas tem os reis em sua proteção, mas que, segundo a lenda, teria dado o cetro que Agamemnon agora aporta pessoalmente ao seu bisavô, Pelops, filho de Tântalo, ou patriarca da casa dos Atridas. Uma nota sobre tradução aqui. O Dorico faz Agamemnon chamar aqueles de aluno de Zeus, uma designação que veremos em outras passagens. Aluno, aqui está na acepção primitiva de criado, nutrido por alguém, e traduz o diotrepres do grego, alimentado, criado por Zeus. No latim, alumnus significava um filho adotivo e está ligado ao verbo alo, alimentar, onde o incoativo alesco, crescer. Essa mesma raiz está na origem de palavras como alimento, almo, autriz, etc. O termo, dessa forma, ainda que nos soe um pouco estranho, é uma tradução bem precisa do grego. Pois bem, a insinuação de que o verdadeiro motivo de Aquiles para voltar a Fetia seria fugir da batalha é a gota d'água para o herói. A intervenção de Atenas aqui, e não de outro deus, por exemplo, a própria era, não é fortuíta. Atenas é a deusa da racionalidade, do plano. Não é à toa a deusa tutelar de Odisseu. Aqui também é interessante ver como Aquiles delibera antes de agir, algo não muito comum nos heróis da Ilíada ou de heróis em geral. É uma dica que talvez Aquiles não fosse tão impossível como normalmente o vemos. Também nos põe a pensar se já não vier à Assembleia com um plano que acabara abandonando devido ao seu gênio afogueado. Um ponto importante na sua fala, que se perde na tradução do Dorico, é que a deusa diz no verso 210, deixa de discórdia, legheridos, no grego. Ou seja, de fato, a hérice primordial, plantada pelo pão de ouro, continua a se espalhar entre os aqueus e seus efeitos se tornam mais agudos a cada momento. Tudo isso, contudo, é sempre bom lembrarmos, fora previsto no plano de Zeus, mencionado lá no prólogo da Ilíada. O fato de Atena classificar a conduta de H. Amemnon de soberba, rubris, não quer dizer que a de Aquiles também não fosse. O que a deusa faz é jogar com as palavras para convencer o herói dando-lhe razão. E Aquiles a conhece. Mas a fúria de Aquiles não a mina. E como a deusa conciliar, ele continua numa invectiva que ficou célebre. Aquiles demonstra aqui grande consciência do seu valor guerreiro, ao se intitular Aristos a Hayon, o melhor dos aqueus. O que Néstor lhe dirá em seguida é que não há apenas uma única grandeza, mas várias. É algo em que pensámos acerca dessa passagem da Ilíada. Há uma série de ações que precisam se cumprir para que Troia caia, como ficamos sabendo de outras fontes, e elas são levadas a cabo por diferentes personagens, fazendo uso de diferentes habilidades, aretai em grego. Por exemplo, sabemos que sem o arco de Filoctetes, que os gregos haviam abandonado com a perna gangrenada em uma ilha, Troia não seria tomada. Da mesma forma, se o paládio, ou a imagem de madeira da deusa Palazatena não tivesse sido roubada por Odisseu, usando-se de sua astúcia, Troia igualmente não cairia. A rubris de Aquiles aqui, então, está em se achar insubstituível, o que até certo ponto é verdade. Assim como Troia não poderia ser tomada sem a ação de heróis como Filoctetes, Diomédia, Odisseu e Néstor, ela também não poderia sê-lo sem o braço de Aquiles, que, no entanto, é apenas mais um elemento no plano de Zeus e não a solução para todos os problemas dos gregos, tanto que Troia cairá quando ele já estiver morto. Os impropérios que dirige Agamemnon em sua maior parte tampouco têm fundamento nos elementos que encontramos no poema. Nunca vemos Agamemnon embriagado, nunca o vemos, da mesma forma, acobardado, Cita-se muito o fato de ele ter ameaçado ele pessoalmente tomar briseida de Aquiles, mas, no final, ter mandado dois arautos. Bom, em primeiro lugar, se poderia argumentar que é assim que os reis agiam. Ele pessoalmente seria acordar a Aquiles uma importância que Agamemnon, erradamente, é bom que se diga também, lhe nega. Por outro lado, mesmo que tivesse tido medo de enfrentar Aquiles, quem não teria? Ter medo em frente a alguém que sabemos nos é superior, não era um sinal de fraqueza para os gregos, mas de inteligência, métis. Como bem diz o poeta Arquíloco no relativamente recente Descoberto Papiro de Oxirrinco, em que o poeta narra a fuga narra a fuga dos gregos ao desembarcarem na Mísia ante ao ataque de Têlefo, filho de Hércules, o arquíloco diz Se um varão sob a compulsão de um deus fugir, não se fala em fraqueza ou vileza. Fugimos a um golpe mortal de fugir, a hora o foi. Não esqueçamos também que o antípoda de Aquiles, Heitor, não tem vergonha alguma de ter diversando dar nove voltas em torno a Troia, fugindo de Aquiles, que ao final lhe abate sem nenhum esforço numa cena até mesmo anticlimática. Sua acusação de que Agamemnon nunca participa da batalha é da mesma forma descabida do ponto de vista da narrativa da Ilíada, já que no canto 11 temos o que se costuma chamar de a Aristeia ou Mostra de Valor de Agamemnon, onde esse luta num momento crucial para os gregos, quando os troianos chegam às portas dos navios. Ainda, ao classificar os outros chefes como cobardes por não se insurgirem contra Agamemnon, Aquiles pouco se importa em ofendê-los. Nem lhe importará, como disse agora há pouco, que morram muitos a fim de que sua rixa pessoal com o rei o leve a ceder num momento de desespero em que os gregos se veem encercados por todos os lados pelos troianos. Dessa forma, se somarmos todas as perdas e ganhos que essa rixa traz para os dois lados, iremos chegar à conclusão de que a soma final é zero para os dois, o Agamemnon e Aquiles, e negativa para os gregos. Nessa discussão, portanto, ninguém tem razão. Na verdade, é a falta de razão que os motiva e que traz consequências terríveis para todos os gregos. Paradoxalmente, é também essa rixa que, levando a retirada de Aquiles da luta, dá coragem suficiente aos troianos para, saindo de dentro da proteção das muralhas, voltarem à batalha, o que, em última análise, os leva a perder a guerra. Não há como escapar do plano de Zeus. Por fim, é Agamemnon que cala e, suprimindo sua raiva, dá chance para o discurso conciliador de Néstor. O discurso de Néstor basicamente resume tudo o que eu tenho falado até aqui. Aquiles é forte, Agamemnon é rei, aduado, cada um no seu quadrado. Néstor, por outro lado, é uma figura interessante na Elida. Como rei de Píolos, ele vai já ancião para a Troia. Homero nos diz, nessa passagem, que ele reinava já sobre a terceira geração, o que se considerarmos que cada geração durava tradicionalmente cerca de 35 anos, coloca na casa dos 100 anos ou mais. Apesar disso, ainda o veremos belo e faceiro no quinto livro da Odisseia, quase 10 anos depois do fim da Guerra de Troia. A sua idade, obviamente, é uma metáfora para a sua sabedoria. Um excesso de realismo, além do mais, neste mundo de heróis estaria completamente deslocado. E o tempo passa de maneira diferente para os heróis. O interessante da fala de Néstor é a ideia mítica, recorrente no pensamento grego, de que as gerações humanas se deterioram à medida que se sucedem. Não só Néstor vê a geração de heróis que antecederam a Guerra de Troia como incomparável àqueles de seus dias, como também, fora do poema, a geração de homens que formou a audiência da Ilíada se vê como inferior àquela de Troia. Um pensamento semelhante a esse aparece nos trabalhos e dias de Exíodo, onde as diferentes gerações de humanos que se sucedem são alternadamente umas piores que as outras. Lá, Exíodo contrapõe a geração de ouro com a de prata e a geração dos heróis com a de ferro, que é a nossa própria. E diz que, assim como Zeus destruiu a geração dos heróis, irá também destruir a geração de ferro, que é a nossa. Antes dos dois heróis desistirem da rixa, ainda trocam duas falas cheias de falas. Homero diz, Iagamemno, contento nos falaste, reto ancião. Primar, que era sempre este homem, poderiam se arroga e eu não lhe sofro. Se os imortais invictos o constituíram, permitem-lhe por isso os impropérios? Fraco eu seria, e viu o atalhaquiles. Se ainda me sujeitasse, os mais o aturem. Cesse em mim o teu domínio, eu te o recuso. Digo, e na mente o grava. Ao retomar, diz, meu galardão, contigo nem com outrem, pendência travarei. Mas não me toques ao do que encerro em leve bojo escuro. O ousa-o, que saberão como o defendo, como em teu sangue impuro ensopo a lança. Agamemnon aqui fala de uma maneira semelhante que Zeus irá falar de Ares no final do livro 5. Aquiles, por outro lado, cede, mas impõe limites que, se ultrapassados, resultarão na morte de Agamemnon, o que é uma ameaça grave, pois Agamemnon era o rei. Retira-se, além disso, do campo de batalha, mas não volta imediatamente para Fitiya, como prometera, o que irá permitir a reconciliação entre ambos mais à frente. Temos, em seguida, uma série de cenas em que Homero descreve as ações anunciadas nas falas anteriores. Primeiro, há a devolução de Criseida, por fim delegada ao calto Ulisses, ou Odisseu, que a leva num barco com 20 remadores. A distância até Crise, para onde Odisseu a leva, era de cerca de 140 a 145 km através da costa da Troade, hoje a Turquia, contornando o Cabo Lecton até o Golfo de fronte a Lesbos, onde se localizavam Crise, Lirnessus e, assim chamada, Tebas Hipoplássia, ou Cilícia, que teria sido fundada por Hércules em seu primeiro ataque à Troia, segundo a mitologia, e perto de onde deveria se localizar o templo de Apolo esminteu. Aquiles, aqui, cumprindo a sua promessa, não toma nenhuma atitude contra os arautos, até também porque esses gozavam de imunidade sociorreligiosa, digamos assim, estando, como os reis e os suplicantes que já vimos, sob a proteção e tutela de Zeus. Isso, contudo, não os impede de temê-lo e, por isso, esperam a sua assertiva antes de tomarem qualquer atitude. O fato de Briseida ir à Écusa, isto é, contra a sua vontade, talvez indique que Aquiles ou Pátroclo a tratava bem. De fato, no canto 19, entre os versos 287 e 300, ficamos sabendo por meio de seu lamento por Pátroclo, já morto, que Aquiles prometera levá-la de volta para Fitia a fim de esposá-la. Ele, após a morte do companheiro, diz, no entanto, no verso 59 do canto 19, que preferia que ela tivesse morrido no saque de Lirnestos, de modo que não sabemos se nesses versos chora pela perda de Briseida ou por sua honra ferida. Eu acredito que mais pela última opção. Aquiles se dirige à praia para invocar a mãe. Ficaremos sabendo no canto 9, o da embaixada, que Tetz revelara a Aquiles a opção que tinha em vida. Ou não se juntar à guerra e morrer esquecido por todos, tendo uma vida longa e muitos filhos, ou ir à guerra e alcançar o Cleos Aptiton, a glória imortal, em troca de uma vida curta, porém. Em sua conversa com a mãe, Aquiles irá recapitular todo o episódio do início desse livro, muito embora protestando, a mãe, por ser uma deusa, evidentemente sabia, e uma hipotética audiência também não teria tido tempo de esquecer o recente episódio. Aristarco, por isso, e com a severidade que lhe rendeu a fama, atetizou, isto é, condenou, todos os 27 versos, marcando-os também com o asterisco, por entendê-los como uma repetição desnecessária. Hoje sabemos que essa é uma característica do estilo oral da época. De fato, veremos o mesmo no livro 6, no diálogo entre Glauco e Diomedes, e no livro 20, entre Neas e Aquiles. Além do mais, a fala de Aquiles não chega a ser uma repetição exata do que se passara. Ficamos sabendo, por exemplo, do saco de Tebas e Poplássia e do rapto de Criseida por Agamemnon. Segundo o escolho a essa passagem, Criseida, que obviamente morava em Crises, como já ficamos sabendo pelos versos anteriores da Ilíada, fora também raptada porque estava visitando Tebas durante o ataque a Keu em virtude de uma obrigação religiosa. No livro 6, vamos ficar sabendo que a mãe de Andrômaca, filha de Etion, que era o rei de Tebas, também foi lá raptada por Aquiles, mas numa outra ocasião. Além do mais, Aquiles apresenta aqui a sua versão pessoal do ocorrido, sem as partes mais polêmicas, puxando, por assim dizer, a sardinha para o seu lado. É possível ainda que, como sugere Kirk no seu comentário, essa fosse uma versão alternativa, mais curta, para ser empregada em certas ocasiões pelo poeta, ou então fizesse parte de uma outra narrativa. Nessa passagem, vemos Aquiles lembrar a sua mãe um favor que lhe devia Zeus. Outrora era, Pucidão e Atena teriam amarrado Zeus a fim de dominá-lo, por se amotinarem, aparentemente. Mas os problemas com essa história são imensos. Em primeiro lugar, ela não bate com a recidente afirmação de superioridade de Zeus sobre todos os outros deuses em várias passagens da Ilíada. Nem com a confirmação de Hefesto, ao final deste livro mesmo, de que lutar contra Zeus seria impossível. Tampouco bate com o episódio do Cabo de Ouro do livro 11 de que já falei. Muito menos ainda com o comportamento de Atena, tanto por ser a preferida de Zeus, quanto por detestar o tio Pucidão, a quem dificilmente se uniria num motim. Muito embora Zeus sempre mencione tentativas dos deuses em enganá-lo ou talvez até enfrentá-lo, essas são sempre usadas por ele para demonstrar como seriam baldadas se efetivamente postas em ação. De fato, essa história aparece apenas aqui na Ilíada. E muito embora não haja indícios de uma interpolação, essa possibilidade não pode ser descartada. Kirk supõe que ela poderia ter sido motivada pelos versos Se já o ser viste com palavras e obras, hoje o depreca. constituindo-se numa expansão ou digressão a partir deles que não seria em nada estranha a Homero. Nessa passagem, também encontramos pela primeira vez uma menção à existência de dois nomes diferentes para coisas ou seres. Um divino e outro humano. Em toda Ilíada e Odisseia, apenas mais três casos de nomes alternativos, isto é, uma utilizada pelos deuses e outras pelos humanos. E dois casos de nomes que aparecem apenas em suas formas divinas, como vocês veem nesta tabela. os especialistas não sabem por que isso acontece. Uma explicação oferecida por alguns é que o poeta provavelmente entendia tais seres ou coisas como tendo sido criados antes dos humanos, que, posteriormente os encontrando, teriam-lhes dado outras denominações, além daqueles pelas quais já eram conhecidos pelos deuses. A falar com que Tete se interpela Aquiles aqui é muito mais forte em grego do que em qualquer outra tradução que eu já tive a oportunidade de conferir. Ela diz Literalmente Ah, meu filho, por que, ao final de contas, te criei inauspiciosamente te tendo gerado? Essa fala parece sugerir que Tete considera que talvez tivesse sido melhor ter deixado Aquiles morrer por exposição, como era costume entre os gregos, visto que sua vida estava destinada a ser tão curta e tão cheia de infortúnios. De fato, há pelo menos dois relatos segundo os quais Tete havia tentado evitar os infortúnios de Aquiles, tornando-o imortal. Segundo a Argonáutica, escrita por Apolônio Rhodes no século III antes da Era Comum, no livro IV, Tete teria coberto o corpo do bebê com ambrosia, do grego ambrosia, literalmente imortalidade, enquanto queimava sua carne mortal sobre um sírio. Porém, quando faltava apenas o calcanhar, Peleu a teria descoberto e interrompido o processo. Ela, furibunda, o teria abandonado e retornado à casa do pai no fundo do mar. Há um belíssimo poema de Cavafes sobre esse episódio chamado Interrupção, em que ele fala também da tentativa falha de Metanir em imortalizar Triptolemo. O link está na descrição do vídeo. Outro relato é o do Estácio, mas já no século I da Era Comum, no poema Aquileida, que contaria a história de Aquiles, do nascimento à morte em Troia. Digo contaria porque esse poema ficou incompleto devido à morte do poeta. Mas sabemos que nessa versão, Tetz teria tentado imortalizar Aquiles mergulhando-o no rio Estige, que corre no Hades. Agarrando-o pelo calcanhar para submergí-lo, ficara, contudo, aquela pequena parte do seu corpo sem proteção, por onde, ao final, veio a ser abatido por pares. Uma outra questão problemática dessa passagem é a viagem de Zeus aos Etíopes. Os antigos já se perguntavam qual a necessidade do ponto de vista da narrativa dela, sobretudo porque Tetz acabara de insinuar no verso 420 que iria subir imediatamente ao Olimpo e a Atena, logo após interceder na discussão de Aquiles e a Gaméminon, Ciala e as mais deidades, como diz o Odorico. Bom, algumas hipóteses são de que ah, isso daria tempo para a Criseida ser devolvida ao pai e o de seu retornar de sua viagem, que, como vimos, não era exatamente numa localidade perto de Troia. Ou B, que esse período corresponderia aos 11 dias em que Aquiles maltrata o corpo de Heitor no canto 24. Ambas hipóteses são insatisfatórias, no entanto. Do ponto de vista da audiência, sobretudo B, é pouco provável porque a distância entre os dois episódios, no canto 1 e lá no canto 24, torna essa solução problemática. A hipótese mais razoável parece ser a de que esse intervalo seria necessário para que os aqueus sentissem a falta de Aquiles e os troianos ganhassem confiança. Seja como for, enquanto Aquiles conversa com a mãe, cumpre-se a entrega de Criseida a seu pai. Nessa passagem, há duas cenas tidas como desinteressantes para as audiências modernas. A que narra os detalhes da navegação e o atraque das naus e a do sacrifício propiciatório em que Crises remove a maldição dos gregos. Muito embora quem estiver em dia com o seu Camões aí não vai encontrar muitas dificuldades na tradução do Dorigo. O Eric Havelock, em um livro muito importante, traduzido para o português com o nome de Prefácio a Platão, aventa a hipótese de que Homero, na ausência de uma cultura escrita, servia como uma espécie de enciclopédia oral para os gregos. Isto é, ao ouvir Homero, eles não apenas se deleitavam e se divertiam, mas também aprendiam detalhes sobre navegação, sobre práticas rituais, sobre a arte da guerra e as suas morais, etc. Algumas práticas, obviamente, com a evolução da civilização grega, acabaram ficando fossilizadas no poema, como, por exemplo, o uso do bronze nas armas, o modo de construir navios e de os navegar, etc., ao passo que outros ainda eram seguidos pelos gregos de maneira bastante semelhante, como no caso dos sacrifícios. A cena do sacrifício é uma cena típica, como dizem os homeristas, e ela irá recorrer várias vezes e quase que da mesma forma, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. O sacrifício grego quase sempre envolvia o consumo dos animais sacrificados, exceto pelos ossos, que eram cobertos pela banha, numa espécie de sanduíche, e separados e queimados para os deuses. Exíodo nos dá a etiologia dessa prática nos trabalhos e dias e arremete ao sacrifício primordial executado por Prometeu quando se separavam homens e deuses imortais em Dodona. É uma passagem central para se entender a concepção grega dos deuses e eu recomendo com muita ênfase essa leitura do Exíodo como leitura suplementar. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para ela. O Peã que os homens cantam por outro lado ao final do dia era um hino para Apolo normalmente entoado em situações de doença, peste ou guerra. Pai Wan que se tornou Peã mais tarde era um antigo deus da cura depois absorvido no culto de Apolo. No retorno ao acampamento no dia seguinte os aqueus encontram Aquiles já recolhido à sua tenda e apartado do combate. Essa passagem como a imediata menção ao duodécimo dia do verso seguinte nos informa de maneira muito elegante que entre a partida e o retorno da expedição de Odisseu até o momento em que Tetes resolve interceder por seu filho haviam se passado onze dias. Períodos de onze dias são comuns em Homero. No canto 23 por exemplo Aquiles maltrata por onze dias o corpo de Heitor e depois de cedelo a primo há uma trégua de mais onze dias. Períodos de onze dias isso é que se encerram no duodécimo porque os gregos sempre contavam o intervalo inclusivamente são convenientes também porque cabem dentro do metro. De fato a palavra duodécimo duodécatei com sua sequência de curta, longa curta, curta, longa cabe facilmente entre dois dátilos. Outros intervalos também metricamente apropriados seriam rendecatei oito dias terminados no nono rendecatei e decatei nove terminando no décimo decatei. e de fato eles também são bastante comuns no poema. Da terra então nos movemos para o Olimpo para testemunhar a rápida visita de Tétis e o primeiro convívio entre os deuses. A cena da súplica de Tétis a Zeus tornou-se célebre. Todas as ações da deusa são calculadas. O gesto de agarrar os joelhos guona em grego e tocar o queixo é uma posição ritual que implica a súplica como já vimos. O pedido de Tétis a Zeus é curto e direto. Aqui ademais destaca-se pela ausência a referência ao episódio de Briareu lembrado por Aquiles quando o encontro com a sua mãe. Tétis não o menciona como instada por Aquiles mas prefere uma linguagem mais vaga. Se entre os mortais senhor te fui profita por dita e ação preenche-me este voto. O silêncio de Zeus é dramático e longo mas Tétis ao invés de desistir mantém firme sua pegada nos joelhos de Zeus que temendo que Eros descubra finalmente acuiece com a sua noção um movimento ritual irreversível de aceder com a sua cabeça. Sua prece em desfazer-se da deusa é no entanto o vã porque era como um daimon guardião o está sempre espiando e de fato mal se assenta para o convívio e o Zeus para sua grande irritação é por ela interpelado. A cena embora séria não deixa de ser divertida pelo naturalismo que transporta para o Olimpo e com a qual qualquer audiência tanto antes quanto agora facilmente pode se identificar. Nessa passagem Zeus de novo reafirma sua superioridade sobre todos os Olímpicos e desvela a profundidade de seu nus isso é de seu pensamento nem mesmo era sua esposa e teoricamente sua mais íntima companheira seria capaz de entender o alcance de seus pensamentos. O modo como no ápice de sua irritação Zeus se dirige a era com o vocativo daimonie que em grego que em grego sempre foi um problema para os tradutores já que a palavra daimon apropriada pela mundivisão judaico-cristã do Novo Testamento aproximou dos espíritos malignos que assolariam a humanidade os demônios. Em grego porém daimon cuja etimologia está ligada à ideia de destino através da raiz indo-europeia derri dividir cortar em Homero se refere a qualquer divindade cuja identidade por algum motivo se desconhece ou não se nomeia mas que no entanto é responsável por uma determinada ação ou reação. Uma outra acepção é aquela de gênio pessoal que acompanha toda a vida e ações de um indivíduo e particularmente eu acredito que daimonie aqui esteja empregada nessa acepção. Era está sempre vigiando os eus como um gênio tutelar ou dependendo do ponto de vista como diríamos um encosto. Odorico no entanto opta pela acepção negativa anacronística e traduz o termo por ruim maliciosa que nesse ponto me parece muito forte. Harold Campos iria ainda além e traduziria o vocativo por demônio de mulher que tampouco me parece adequado. Seja como for a deusa entende o recado. A cena do convívio divino está em clara oposição à da assembleia dos aqueus. Aqui Eres não vinga e os assuntos humanos não são ou são apenas até certo ponto capazes de estragar a eterna beatitude em que os deuses vivem. A fala de Hefesto autoderrogatória evoca por oposição a de Tercites logo no canto 2 que vamos ver em seguida. Em ambos os casos a deficiência física é motivo de caixinada como o Odorico traduz. A diferença é que aqui ela é motivada pelo próprio Hefesto ao passo que lá é fruto de uma humilhação imposta por um mais forte ou de seu a um mais fraco Tercites. Na verdade ainda que usamos muitas histórias de violência passada de Zeus contra os outros olímpios ou ameaças de violência feitas pelo próprio Zeus no poema contra os olímpios nem aquela se repeta e nem essa se cumpre em jamais em toda a Ilíada. Dentro da carneficina que é esse poema a vida dos deuses oferece sempre um contraponto àquela dos mortais. Logo a harmonia retorna ao convívio dos olímpios e é com uma imagem totalmente oposta àquela com que o poema começa que ele tendo se erguido ao comioso limpo agora se encerra. Sorrindo a clara ideia o copo aceita pela destra em redor seu filho aos numes da cratera entornava o doce néctar. Os beatos selículas romperam numa infinita caixinada quando vulcano a escancear seus afamava esta tarde e regalam-se os convívas de iguais porções de opíparos manjares tange na lira a apolo e as musas cantam com suave cadência e melodia desde que a diurna luz desaparece desencostados cada qual procura seu domicílio no esplendente alcázar do coxo mestre fábrica estupenda o fulgurante olímpio ao touro sobe onde usa o meigo sono acometê-lo dorme-lhe em braços aure trônio juno. Então é isso pessoal com isso chegamos a leitura e comentário do primeiro canto da Ilíada Amênes de Aquiles se você gostou desse vídeo não esquece de dar um joinha e de se inscrever no canal clicando no sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo boa semana para vocês cuidem-se e até semana que vem tchau tchau Tchau